Vamos lá pessoal, a ideia hoje é trabalhar com os conceitos básicos de eletrodinâmica, que é a parte que cuida dos circuitos elétricos. Mas o que eu vou falar com vocês agora são os conceitos mais básicos que são, preste atenção, você tem que saber bem isso, corrente elétrica, resistência elétrica e potência misturada com energia elétrica. Se você souber trabalhar bem com corrente, resistência e potência, você vai saber o básico para começar a entrar nos circuitos mais chatinhos, os circuitos em série, os circuitos com resistores em paralelo e os circuitos com associação mista. Mas vamos ver uma coisa de cada vez e eu quero começar com corrente elétrica, preste atenção. O conceito de corrente elétrica é o conceito de um fluxo de cargas, de um fluxo de elétrons num fio condutor. Você já viu vários fluxos na tua vida. Se você abre uma torneira, você tem um fluxo de água. Como é que você mede esse fluxo de água na torneira? É a quantidade de litros de água que estão caindo por minuto ou a quantidade de litros que estão caindo por hora. Você mede assim o fluxo. Se você for para a janela da tua casa ou para a janela da tua escola e tiver carros passando na rua, você pode medir o fluxo de carros passando. Como é que você mede o fluxo de carros? Você precisa de um relógio. E o fluxo de carros vai ser a quantidade de carros passando por minuto ou a quantidade de carros passando por hora. Quer dizer, a quantidade de carros em função do tempo. Corrente elétrica também é um fluxo, só que é um fluxo de cargas. Então, a corrente elétrica é o fluxo de cargas passando num fio condutor. De modo que para medir corrente elétrica, qual conta você vai fazer? A corrente elétrica vai ser a quantidade de carga que estiver passando em função do tempo. Essa ideia, então, é uma ideia simples. É mais uma medida de fluxo. Presta atenção para você olhar isso direito. Então, gruda aqui para a gente entender isso. Como eu acabei de falar, a corrente elétrica é um fluxo de cargas num fio condutor andando ao longo do tempo. De modo que a corrente elétrica vai ser, olhando para cá de novo, a quantidade de cargas que estiverem passando por aquele fio condutor ao longo do tempo. E se eu tenho que corrente é carga sobre tempo, você tem automaticamente uma unidade para isso. Você já aprendeu alguma vez na vida que para medir carga, você mede isso em Coulombs. É o nome lá do cientista, o Charles Augustin Coulombs. Então, você mede carga em Coulombs. E você mede tempo no sistema internacional em segundos. É claro que você poderia medir em minutos ou em horas, mas no sistema internacional a gente mede em segundos. Então, se corrente é carga sobre tempo, eu posso afirmar que a unidade de corrente vai ser carga. Acabei de falar Coulombs sobre tempo. Acabei de falar no sistema internacional segundos. Só que tem um detalhe. Coulombs por segundo acaba virando uma outra homenagem a um outro cientista, que é o ampere. E aí, Coulombs por segundo, a gente vai começar a chamar a partir de agora de ampere ou amperes. Presta atenção para finalizar esse raciocínio. Se Coulombs por segundo é a mesma coisa que ampere, se eu digo para você que a corrente vale 8 amperes, é porque naquele fio estão passando 8 coulombs de carga por segundo. Se eu digo para você que a corrente vale 10 amperes, é porque estão passando 10 coulombs por segundo. Para terminar, se eu digo para você que a corrente vale 12 amperes, eu estou querendo dizer que essa corrente é uma corrente que significa que estão passando 12 coulombs de carga a cada 1 segundo de tempo. Isso é bem importante, um exemplo bem simplesinho. E presta atenção porque eu vou mostrar para vocês agora que corrente pode ser expressa num gráfico. Gruda o olho aqui. Repara que o gráfico mais importante, o gráfico que mais aparece e que você tem que saber, é o gráfico que mostra o valor da corrente ao longo do tempo. Eu peguei um exemplo bem simplesinho, em que o valor da corrente é fixo ao longo do tempo. Repara que a corrente vale 7, o quê? 7 amperes ao longo de todo o tempo. E eu quero que você chegue mais perto agora para perceber os detalhezinhos que eu posso tirar daqui. Repara que nesse exemplo, a corrente vale 7 amperes o tempo inteiro, e eu estou medindo esses 7 amperes ao longo de um tempo de 4 segundos. Lembra que no sistema internacional ameaça o tempo em segundos, então durante 4 segundos. Qual é a informação mais importante que eu posso tirar daqui? A informação mais importante que eu tiro daqui é o cálculo dessa área. E o cálculo dessa área representa que conta. A área não é a base vezes a altura? A área não é 4 vezes 7, nesse caso, ou 7 vezes 4? 28 o quê? O que eu estou calculando com isso? Presta atenção. Como eu escrevi aqui, se corrente é carga sobre tempo, se você passar o tempo para cima, passa o tempo para cima. Você fica com carga igual a I vezes T. Repara que I e T são justamente os eixos do gráfico. A corrente é o eixo Y, o tempo é o eixo X. Então, quando eu faço base vezes a altura, que aqui é numericamente 4 vezes 7, fisicamente falando, o que eu estou fazendo é multiplicar a base, que é o tempo, pela corrente, que é a altura. Multiplicando um eixo pelo outro, eu acho a área, que é a carga. Porque se T vezes I é carga e base vezes a altura é área, ao calcular a área, eu estou calculando a carga. De modo que isso é bastante importante. O gráfico de corrente por tempo calcula a área, você vai estar achando a carga. Que nesse caso, como eu já fiz a conta, 4 vezes 7 vai dar 28. 28 Q. O que eu estou calculando aqui não é a carga? Se o que eu estou calculando é a carga, eu posso garantir que a área, que é então Q, é igual a 28 unidades de carga Coulombs. Você tem então um exemplo bem básico, mas com uma situação muito importante, que se repete muito e que aparece muito. Eu sei que eu já estou me repetindo aqui, mas grava isso, é muito importante. Num gráfico de corrente em função do tempo, sempre que você calcular a área, você está calculando a carga que passou pelo fio em Coulombs. Lembra disso, porque isso cai pra caramba.